Cabezas altas, joelhentor, joelhentor Escolhamento de Deus, estou de avanar Poderia amar o seu o Senhor Cabezas altas, joelhentor, joelhentor Estrela em paz, joelhentor, joelhentor Estrela em paz, joelhentor Poderia amar o seu o Senhor Cabeça, óbvio, cheiro e pé, cheiro e pé Cabeça, óbvio, cheiro e pé, cheiro e pé Óbvio, solenho, óbvio, óbvio, óbvio Cora em minha mão, óbvio, Senhor Cabeça, óbvio, cheiro e pé, cheiro e pé Cabeça, óbvio, cheiro e pé, cheiro e pé Óbvio, solenho, óbvio, 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 óbvio Cabeça, óbvio, cheiro e pé, cheiro e pé Cabeça, óbvio, cheiro e pé Cabeça, óbvio, cheiro e pé, cheiro e pé Cabeça, óbvio, cheiro e pé, cheiro e pé Ôness, Louren, joie de Deus, faca em clarinhas O que em minhayttoria é um maluíodo do Senhor Cabeça, alvo, s Guerra em fé, s Guerra em fé Ôness, Louren, joie de Deus, dicoga em clarinhas O que em minhayttoria é um maluíodo do Senhor E o sol é o sol e o sol é o marido E o sol é o sol é o sol Agora sabe?